Salve, massa atleticana! Vamos para as informações do Atlético de hoje. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo notícias do Atlético. O técnico do Atlético, Eduardo Koudet, fez um pedido à diretoria do clube, contratar um novo centro-avante. Em fevereiro, Koudet revelou o desejo de ter um jogador para essa posição, mas ressaltou que a situação financeira do clube mineiro era um empecilho. No entanto, a direção do clube está negociando a venda de jogadores reservas para arrecadar dinheiro e abrir espaço na folha salarial. Eduardo Sacha é outro atacante pouco utilizado nesta temporada e deve deixar a cidade do galo em breve. O camisa 18 está sendo sondado pelo Red Bull Bragantino. Koudet afirmou que gosta de ter presença na área e que a equipe não tem um centro-avante de referência, mas que vão trabalhar para se adaptar e ter essa presença. Ele disse que tentarão contratar um centro-avante de qualidade assim que tiverem dinheiro disponível. O Atlético já tem Allan Kardec como centro-avante no elenco, mas ele ainda não jogou nesta temporada devido a uma cirurgia de hérnia de disco na coluna lombar em novembro de 2022. Não há previsão de retorno para Kardec, que foi sondado pelo Coritiba, mas como ainda está no departamento médico, a conversa não evoluiu. Desde que chegou ao Atlético em junho do ano passado, o jogador disputou 13 partidas e marcou dois gols. Até a próxima massa! Deixe seu comentário a respeito disso. Forte abraço!